Bem, pessoal, mais um dia está começando e é mais uma etapa de trabalho que eu estou procurando hoje executar aqui na rede. Em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas a toda pessoa que está no chat e eu queria começar essa nova etapa de trabalho de uma forma um pouquinho diferenciada. Então, gente, é isso que deveria todo mundo hoje fazer no planeta Terra, acordar. Então, essa é a grande proposta que o canal do Edneu está procurando daqui para frente, aprimorar melhor os nossos conhecimentos. A gente poder entender o que seria esse grande despertar da humanidade. Os aparecimentos de óvines que têm se dado em todo o mundo, com todas as matérias inerentes ao que rola na rede em relação à ciência. A minha proposta é chegar no momento de, por exemplo, parar a máquina e poder agora começar a divergir um pouquinho as matérias de uma forma mais rápida e mais consistente. Então, é o que eu estou procurando agora levar o trabalho aqui do canal do Edneu. Esse vídeo aqui, pessoal, está rolando aí, é o vídeo que eu vou passar aqui do nosso amigo Wesley, do site ETS, etc. Ele fez uma compilação do vídeo, um caso já estudado pela MUFON. Então, é um caso meio recente aí, né? O nosso amigo apareceu em um ângulo de 45 graus no horizonte. Era muito maior no tamanho ao entrar na atmosfera e projetar-se suavemente. Mas voou rapidamente em um ângulo de 45 graus em direção ao oceano. À medida que diminuía seu tamanho, não fez nenhum respingo de água. Eu estava almoçando no meu carro com vista para o oceano. Com minha visão periférica, eu vi esse grande objeto preto entrar na atmosfera. Eu questionei se era algum tipo de pássaro grande ou se era um avião. Mas era muito grande em tamanho e tinha formato de lágrima. Sem reflexos e sem fazer barulho, percebi que estava se movendo suavemente em uma trajetória estável de 45 graus, indo direto para o oceano e realmente em um ritmo muito rápido. Começou a roçar a água à medida em que se aproximava, mas ainda não havia respingos ou qualquer perturbação da água. Ele cortava a água sem nenhum respingo. Ele foi indo embora para o oceano, um pouco perto dos cânions, de aproximadamente 400 pés ou mais de onde eu estava sentado no meu carro. Fecha aspas. Áudio e vídeo originais. Esperar passar o seu comentário. Aí, ó. Para vocês entenderem, pessoal, vejam que o UFO está com tipo uma perna esticada para baixo. Ele não era assim. Ele se transformou nesse objeto aí, né? Você veja que no relato, o cara diz que o objeto era muito grande em formato de gota. Inclusive, tem um pesquisador americano, que eu não me lembro o nome, ele toca muito nesse assunto aí, dos UFOs em formato de gota. Eu tenho até vídeo da NASA de UFOs nesse formato. Então, ele veio em formato de gota, um UFO muito grande, quando chegou próximo do mar ali, né? Ele diminuiu de tamanho. Ele alterou sua massa. Ficou pequeno aí, que nem você vê no objeto no vídeo. E ele projeta essa pertuberância na água, como se fosse uma espécie de umas pernas, assim, né? Negócio bem estranho. Olhando assim, parece que dá a impressão de alguém correndo na água, né? Olhando esse objeto aí parado e vendo aqueles objetos semelhantes a esse, fotografado através de avião lá, que mostra supostos gigantes nas nuvens, para quem já viu essas imagens, me veio na lembrança esse objeto aí, ó. Será que esse não seria o mesmo objeto, ou semelhante, que realizou essa transformação, né? alterou sua forma e tirando essa foto, essa imagem de longe, dá a impressão do corpo, né? A silhueta de uma pessoa. A silhueta de uma pessoa. É realmente um UFO muito estranho. É realmente um UFO muito estranho. Vou pegar aqui, para quem não conhece, essa comparação que eu fiz, né? Às vezes a gente está falando aqui e a pessoa não viu ainda. Deixa eu só separar. Está aqui. Não sei se dá para ver bem aí. Está aí, né? Tem o ser aí com essa aparência. Você digitar aqui, ó. Quer ver? Gigantes nas nuvens. Tem várias fotos, né? Estudado pela Mofon. Tem vários casos aí, né? Tem um caso recente sobre isso aí. Então, aí fica a questão. Será que esses UFOs, que realizam essa metamorfose aí, eles não sejam os mesmos, né? E aí fica a pergunta no ar, né? Deixa eu achar aqui. Tem um vídeo recente sobre isso. Enquanto você procura aí, o Carl podia pegar alguma pergunta. Estou vendo aqui a pergunta de o Elcio Silveira, que fala sobre aquela noite oficial dos OVNIs. Ó, já achei aqui. Comparação que eu queria fazer com esses aqui. Tem outros, né? Aqui, ó. Né? Esse aqui. E ali está o vídeo. Deixa eu ampliar aqui e pegar. Está aí, ó. Está vendo? Será? 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 Aí fica aí uma questão, né? Mas que é interessante essa transformação que o UFO tem, né? Essa capacidade. Agora eu vou pegar aqui, fora esse caso, já dando continuidade nessa ideia, pessoal. Vou pegar umas imagens aqui. A gente tinha mostrado ali possíveis seres ali, né? Subaquático. Vou pegar uma imagem de uns UFOs interessantes da NASA. como, por exemplo, esse aqui. Esse é um UFO flagrado em uma missão aí do ônibus espacial, né? Aí eles estão filmando o estágio do foguete aí. E no canto esquerdo, no canto direito, abaixo aqui da tela do vídeo, que vocês prestem atenção, vai aparecer um objeto translúcido em um formato bem bizarro. agora. Ali, ó. Vou voltar de novo. Bem aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu amplio a imagem aqui. Note que... Vou voltar aqui, ó. Olha que esquisito que é esse objeto. Ele tem um corpo, né? Espécie de um corpo, né? Então, em cima é mais largo, embaixo mais curto e umas pertuberâncias do lado dando a impressão de braços, né? As pertuberâncias saem dos dois lados. É muito esquisito esse objeto, né? Se alguém quiser comentar aí, né? Aí eu vou passando pro próximo aqui. É, fica até complicado comentar a respeito, né? Porque não existe uma forma pra gente se basear numa referência. É. É algo estranho, né? Como... Vai saber o que seja, né? Então... Mas parece que tem um aspecto mesmo dimensional, né? Não é simplesmente alguma coisa que tá em cima das nuvens mesmo, né? Interessante. Apesar que essas imagens estão meio digitalizadas, mas dá pra perceber realmente que tem uma forma meio estranha mesmo. Então, aí eu não saberia realmente dizer. Mas... Esse... Esse é outro objeto, pessoal. Fotografado aí pela... Pela NASA, né? Missão aí... Tá aqui o número da foto, né? 11 E... É... 115 E... 07 201. Aqui tá o lugar de onde eu tirei, ó. Tá aí, ó. STS-115, é a missão, né? E tá claramente lá, ó. Inclusive, ele tá em close ali, ó. Pra quem quiser baixar o objeto, né? A foto, quer dizer. Direto do site da NASA. Então, nós vemos esse objeto aqui translúcido. Chegaram até uns comentários absurdos, dizendo que... que teria uma sacola se soltado do astronauta. Até esses comentários chegou. Então, você vê... Uma... Eu vejo uma semelhança muito grande no formato, no jeito desse objeto aqui com aquele objeto com aquele ser preto lá do... do fundo do mar, né? Esse aqui, ó. Não que seja igual, mas eu digo assim as características, né? Aí fica a sugestão, pessoal. É, Ali, eu achei bem interessante essa correlação que tu fez aí entre esses dois objetos, porque, pelo menos, a fluidez, né? Dos corpos aí tá muito parecida. a mobilidade, a fluidez, né? Então, vai saber. Até... Como a gente sabe que o OSNI, que nem alguém comentou no chat muito bem ali, quando sai da água, é um... No ar, ele vira um OVNI, né? É. Vai saber até se não estão interligados, se não são da mesma espécie, ou sei lá. Porque esse aqui no ar foi... Eu achei muito interessante e tá realmente muito próximo do que esse outro aí na água, né? Achei bem legal tu ter antenado a esse detalhe. Deixa eu só aproveitar aqui o espacinho aqui pra comentar algumas coisas do chat ali. Pessoal, mais uma vez aí, desculpa, eu não tô conseguindo acompanhar todos aqui, mas assim, as perguntas agora a gente vai começar a responder em seguida, algumas sugestões, tá? E eu vou dar um boa noite rápido aqui, que eu não consegui falar com cada um, eu já tinha falado do Antônio, Luiz Henrique, Nármen, o Alex Santos, que vão estar sempre com a gente aí, né? O Leandro Dinho, o Elcio já tinha falado, o André Gomes, que mandou um questionamento bem interessante aqui, vou comentar depois também, Matheus Felipe, bem-vindo, boa noite, nosso querido João Batista aí, um grande comunicador da Chave Tetra, muito bem-vindo aí, obrigado pela presença, deixa eu ver, tem mais aqui, ah, o nosso amigo Fernando Bernardi também, ah, bem-vindo aí, vou repassar as perguntas agora, pessoal, em seguida a gente começa a falar a respeito, continuem participando aí, deixem seu like, não esqueço, vamos lá. Pega aí, Dineu, o Dineu, acho que o pessoal dá uma saída de novo. Que nada, eu estou aqui, eu estou observando aí, eu estava esperando você falar alguma pergunta aí, ou... Ah, posso, posso passar aqui algumas questões já antes que acumulem. O pessoal está lembrando que nem o Elcio Silveira aqui, ele está falando sobre aquele relato da noite oficial dos OVNIs que aconteceu em 86, né, ele está dizendo aqui que ficou, aparecendo por 10 dias, eu achei interessante, é que ele está falando aqui que no último dia eles entraram no mar, e diz que existem testemunhas aí de alguns que viram a nave mãe que estava lá no mar de Ubatuba. Eu, na verdade, é o seguinte, isso aqui eu não sabia direito disso, viu, o Elcio, mas achei interessante, por isso que é muito importante vocês estarem aí aqui, porque cada um tem um tipo de conhecimento, é sempre bom, né, colocar aqui na bancada que a gente vai se entendendo, né, vai um explicando, às vezes, determinadas coisas para os outros, o Luiz, pode falar. Quero parabenizar o pessoal aí do chat, né, e tem um membro aí que está participando, que eu conheço também, não sei se você já participava nos outros, né, que às vezes eu não acompanho o chat aqui, senão fica muita janela aberta, mas é o Vanderlei aí, então Vanderlei, eu acho que eu sei qual que é que você está falando, ele fez uma pergunta ali para mim, da tal de Gladys, Córdoba, né, os tal de Ciodes, né, esses ovos são muito interessantes, né, inclusive eu peguei aqui umas imagens aqui, ó, eu já tinha visto já vários vídeos, né, sobre esse assunto, eu acho impressionante, viu, Vanderlei, acho impressionante, para quem não conhece aí, é uma sugestão também, né, para acabar procurando aí, conhecendo os vídeos, né, desses ufos aí, olha aí os formatos, Cal, dos objetos. Então, o Vanderlei, eu já convidei ele para vir aqui, por hora que ele quiser, viu, o Vanderlei, a gente tem aí contato aí no Facebook, é só se dar um alô, você também é pesquisador do assunto, é só uma questão aí de a gente marcar e se quiser participar aí conosco, esteja à vontade, ok? Bom, eu, na minha opinião, assim, na minha singela opinião, que eu não, eu não sou nenhum, nenhum grande ufólogo, né, que nem diz aí o pessoal, né, que nem sei se vale muito a pena dizer que é ufólogo, né, com esses caras aí, toda essa palhaçada que o pessoal faz, né, mas, é, do tempo que eu assistia alguns vídeos dessas gravações aí, Vanderlei, eu, pra mim, eu botava fé nesses vídeos, não sei, uma, porque o vídeo é feito de dia, né, isso é o que mais me chamava atenção, os vídeos feitos de dia, então, é, e tinha toda essa questão que os objetos vai voando na montanha e tal, é muito impressionante. É isso. Eu até queria que o Vanderlei comentasse sobre isso, né, já que ele perguntou sobre esse vídeo aí, dessa mulher, qual é a opinião dele, se ele acredita, né, nos vídeos dela ou não. Então, Vanderlei, se você quiser entrar aqui na nossa bancadinha, se quiser esclarecer alguma coisa, é só dar um alôzinho aí que eu mando o link pra você, se dá um pulinho aqui, fica nos conhecendo aqui, é só satisfação aí, tê-lo por aqui, meu amigo. É só você dar um alô aí que eu passo pra você, tá? Então, é, continuando aqui, o que acontece? Tem o UFO translúcido da NASA aí, né, na foto da direita, aí, é, pessoal, é, eu tenho uma opinião em relação a essas metamorfoses aí, essas transformações, né, tem um material descoberto aí pelos seres humanos, chamado ferro fluído, né, aí, antes de falar sobre esse assunto, eu quero mostrar um outro vídeo da NASA, daí vocês vão acabar entendendo aonde eu quero chegar. deixa eu ver aqui, tá ok. Esse vídeo aqui, STS-37, são os vídeos que faz a NASA pirar, ela não gosta muito de falar nesses vídeos, o vídeo divulgado dessa gravação do STS-37, pessoal, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar eles com a, da época que foi divulgado com as propagandas, que foi uma forma de acobertamento pra, é, pra que as pessoas não pudessem analisar e nem observar o objeto no vídeo, né, então esse é o vídeo sem o acobertamento, né, sem aquelas imagens propriedas, pra quem não viu, mais tarde eu posso mostrar esse outro vídeo, né, é o que tem no YouTube, né, vou passar aqui pra vocês. Então tá aí, ó, vídeo original de abril de 1991, STS-37. Lá no horizonte aparece um objeto esférico, ele vem, é, fazendo os movimentos que, nós não temos sequer capacidade de fazer esses movimentos, olha aí. Veja a forma que o objeto chegou, né, e ainda, eu, ainda faço uma observação, perceba que a câmera balança, ó, esse balanço aí, talvez, né, na minha humilde opinião, esse objeto devido a essa velocidade que ele veio, que dá pra ver ali o modo de drenagem dele, que ele chega a fazer uma curva, ele faz duas curvas, né, muito fechadas em ângulo de 90 graus ali, talvez ele teve uma alteração aí gravitacional, estaria muito próximo, aí, ó, a nave, né, e teve ali uma pequena alteração, anomalia gravitacional ali, né, alguma coisa nesse sentido, que poderia fazer com que balançasse a câmera, né, mas, só uma observação. Alê, deixa eu aproveitar, deixa então aqui, volta um pouquinho aí e para o vídeo na esfera aí, que é um formato esférico, né, o Edneu queria que eu ilustrasse o avistamento que eu tive aqui, exatamente na janela onde eu tô agora, que é o sobrado que eu moro, e em novembro do ano passado eu tive esse avistamento, eu só vi, já falei, falei com o Antônio, o Antônio tá aí com a gente, ele vai lembrar disso, falei com o Edneu, foram as duas pessoas com as quais eu falei de imediato, e tá aí exatamente, Edneu, exatamente como tá aparecendo aí, inclusive a chegada foi o que eu vi aqui, só que foi muito perto de mim, e como era dia, final da tarde, o objeto era prata, muito um brilho próprio, intenso assim, mas o interessante é que ele não refletia muito o entorno assim, porque deu pra observar, mas a chegada dele, a entrada, porque o céu tava absolutamente limpo, não havia nenhuma nuvem, nenhuma nuvem no céu, mesmo, e, nossa, idêntico, idêntico, e a chegada dele foi assim, foi abrupta do nada, é como se ele tivesse saído, se tivesse sido cuspido de um portal, de alguma coisa, assim, sabe, deu só um leve flash, e ele apareceu do nada, e deu essa, tipo, essa frenada, assim, ele deu essa parada brusca, uma leve curva, e tomou a direção no sentido contrário a mim, assim, como se tivesse de frente, mas muito rapidamente, muito rapidamente, assim, milissegundos, e ele sumiu, assim, velocidade altíssima, e tudo isso durou muito pouco tempo, mas essas coisas que estão aparecendo agora, ilustram com perfeição, imperfeição, o que eu ouvi aqui, idêntico ao que eu falei. Então, Calma, não, essa parte das frenadas, são realmente, nossa, impressionante, eu não sei como é que as pessoas não conseguem perceber o nível que é isso, né, você teria que ter, dentro de um aparelho desse, né, para um ser humano normal sobreviver, um aparelho anti-inércia, né, para você não se chocar contra as paredes da nave, né, com certeza, seria brutal a força G aí, embutida, destroçaria o corpo humano ali, muito facilmente. Eu vou mostrar aqui um outro vídeo, agora, o que acontece, é o mesmo modo operando aí, desse objeto, porém, em um período diferente. O que que eu falei, que você pode notar aí, STS 37, é o vídeo mais antigo, 91. Aí eu tenho o STS 51, tá, STS 37, STS 51, o que que tem de interessante, o mesmo objeto, Cal, só que numa qualidade fantástica. Olha, 91, né, esse aqui, 51, agora veja só, ó, vou comentar o que que acontece aqui, antes, só para vocês entenderem. o acionauta tá indo ali, né, no satélite ali. Aí o que que acontece, aparece aqui no horizonte, quase na mesma região desse outro objeto aqui, mas no outro vídeo, e ele faz o mesmo modo, ele chega abruptamente, né, faz aquela frenada ali em 90 graus, assim, dá uma voltinha e tal, e nesse momento é cortado a câmera, né. Aí a mulher que tá filmando até aparece ela e tal, eles cortam essa filmagem. Essa aí pertence a um vídeo inteiro, de mais de de 30 minutos, eu acho, ou 30 ou 20 minutos, e nos 10 minutos, se não me engano, desse vídeo, de toda essa parte que mostra a propaganda aí dessa missão, tem esse flagrante aí. Vamos ver. Depois fazer uma comparação entre os dois. E aí, Joe had done this on Flight Day 5 and had proven that the MMU and the Stinger concept for Captain Satellite worked, that worked perfectly, and I essentially had this a lot of fun on Flight Day 7, knowing that it all worked, it took the world off my mind, because I flew out a little bit differently than Joe had, he might remember Joe commenting that the sun had bothered him, it was in his eyes during the last phase, and you'll see here in a minute that when the sun fire does come up, look at the top of the sun, so my approach to the satellite, the shadow of the nose of the orbit was on the satellite and on me, so my opinion was a little bit easier with that information that Joe had given me from the early days, and he was performing quality, as you heard us talk about from space, and this method of manufacturing the satellite certainly worked well, you can see the arm on the lower right point in picture with the position that Anna had put it into the system of social media. Notice that the people who brought that satellite to us, definitely absolutely... Aí, ó... Cortou, no momento que o objeto apareceu, apareceu a mulher ali com a câmera, né? Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui em cima, ó... Viu aí? Ó o jeito que ele chega, ó... Ele tem uma perturberança embaixo que ela... Ela emenda na estrutura dessa esfera, como se fizesse uma conexão, como se a esfera fosse... Semelhante ao efeito do ferro fluido ali, quando em contato com... O magnetismo, né? Olha só... Para aí nesse momento aí, pra gente ver isso... Olha... Ó... Vou voltar só um pouquinho aqui, ó... Quer ver, ó... Ó o pedacinho que sai da esfera, ó... Olha ali, ó... Só um pedacinho ali, né? Quer ver? Esse pedacinho emenda... Isso daí... A nível tecnológico, tá... Bilhões de anos luz na nossa frente, né? Ó... Ele emenda tão perfeito... Semelhante àquele efeito do... Não querendo ir, assim, pra um lado meio fantasioso, pessoal... Mas fazer o quê? Nós não temos muita ferramenta pra poder avaliar essas coisas, né? Quando fala do mundo extraterrestre, das possibilidades, nós temos que realmente entrar num patamar de visualização além do que a gente pode aceitar dentro da racionalidade. Então, você pega, por exemplo, o determinador do futuro, aquele efeito que... Aquele... Aquele homem lá... Que derrete e depois aparece em formato de silhueto de ser humano e tal, né? É um efeito semelhante a isso que tá acontecendo aqui, pessoal. O objeto vem em pedaço repartido, ó... E ele emenda, ó... Aí fica a esfera perfeita. Não sei se tá dando pra perceber aí. Estão conseguindo visualizar? Aí o que que acontece? Eu tava fazendo observação com o ferro fluído, né? Que é uma coisa que eu achei interessante. Tá aqui, ó... Será que esses objetos não usam a mesma característica? Interessante, hein, Alê? Interessante mesmo. Você tem alguma coisa pra falar mais sobre isso aí? É, esses testes em ferro fluído, né? Tem bastante vídeo aí na web, né? Mostrando que eles alteram o formato, né? Há uma alteração do... Fazem ele tipo... Formam um desenho diferente e tal. Então, seria interessante um pensamento aí a respeito disso, né? Será que esses objetos não usam uns princípios semelhantes a isso? O que aconteceu com o Carl? O Carl, ele deve ter caído. Ele tem problema lá na região dele. Ele sempre tem problema com a internet lá. É uma pena, né? Por isso que, inclusive, ele, às vezes, não costuma abrir a câmera dele por causa disso. Porque o sinal dele é muito baixo. E, às vezes, ele tem que fazer uma ginástica lá pra poder entrar nas lives, né? Então, essa é a razão. Mas, logo, logo, é capaz dele entrar aí. A rede dele é muito ruim lá onde ele mora, né? É uma pena, né? Que ele é importante aqui nos Hangouts. Eu também, eu tava falando com o Adriano de Paula aí também, eu falei com ele aqui. Eu não sei se ele conseguiu chegar em casa. Ele tinha saído. E ele me informou que, assim, que ele chega em casa, ele vai ver se tem condições de entrar aqui na live também, pra dar uma forcinha aqui e falar alguma coisa. Agora, muito interessante isso aí, viu, Aline? Muito interessante mesmo. É isso. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Ó. Lembra aqueles desenhos formados pelo ultrassom, né? Interessante, né? Como é que é, né? É, à medida que a gente vai avançando, novas tecnologias, novas descobertas, né? É muito interessante. Isso aí me lembrou muito o Mercúrio, né? O HG, que é um metal líquido, né? Para quem conhece, interessante. Dizem as escrituras antigas, né? Principalmente das escrituras indústrias, eles usavam o Mercúrio, né? Para movimentar os vimanos, né? Os vimanos antigos, né? Então... Interessante, né? É, pode ser que eles tenham descoberto aí uma forma de... Através desse potente magnetismo, que com certeza essas naves emitem, né? Essas naves emitem um magnetismo tão extraordinário que... Teria possibilidade de causar esse efeito, né? Sim. Altar seu estado de matéria ali. Então, vai saber, né? Até que ponto. Mas é uma coisa que é possível. Esse que é o interessante. É uma coisa dentro das possibilidades. Sem dúvida, né? O problema é você usar tudo esse efeito aí para operação, né? Você operacionalizar um determinado evento, efeito, né? É porque aqui... Tem controle sobre ele, né? Tem controle. O problema, às vezes, é você ter controle sobre isso aí, né? Veja só que quando ele coloca o ferro fluido ali, ó... O objeto começa a girar, ó... Em torno do seu eixo. Semelhante à forma que esse UFO chegou aqui, ó... Né? Então... O UFO, geralmente, é descrito como um objeto que fica rodando no seu eixo, né? Sim, né? E provavelmente, ó... Deve ser, né? Alguma coisa disso aí, né? Interessante, né? É... Inclusive, sabe, você me fez lembrar do negócio... Tem aquela 2001, O Odisseia no Espaço, não sei se você lembra... É que existia... O que seria mesmo? Uma espécie de um anel... É... Que ele girava e ele criava uma microgravidade. Você lembra disso aí, Valê? Desse filme aí? A ideia legal lá do Stanley Kubrick, né? Claro, sim. Você lembra dessa ideia? Uma ideia interessante, né? Que faz um objeto movimentar, digamos... Ele girar no espaço, então ele cria uma gravidade. Quer dizer, a tendência, né? É... Criar uma gravidade. Interessante. Até parece um astronauta correndo dentro do anel, né? É... Interessante isso aí. Tudo coisas que... Provavelmente... Sim. Faz com que... A gente fique curioso, né? Para poder ter um entendimento. Agora, isso aí é alguma coisa... Eu acho que eles se assustaram... E parece que tiraram a câmera, né? Porque acontece isso. Eu acho que não esperava esse objeto. Acho que alguém que tava... Não, não. Foi tirado proporcional, ó. Foi tirado proporcional e depois... Porque esse vídeo... Surgiu muito comentário. Daí sabe o que eles disseram? Ah... Você acha que foi intencional isso aí? Ou foi um susto que tomaram? Não, foi. Não, foi intencional mesmo. Sabe o que eles disseram? Ah... Olha a resposta deles. Eles falaram que isso aí foi uma gota... D'água... Na câmera. É... Pode ser, né? Mas não... Não tem nada a ver com a gota d'água. Não, mas foi a desculpa que eles deram, entendeu? É... A mesma coisa que você mostrou aquele objeto no outro semelhante... O que eu notei... Aquilo é gigantesco, né? Grande pra caramba, né? Coisa pequena, não. E isso aí também não parece ser coisa muito pequenininha, não, né? Não é uma gota d'água. O que você não sabe, Diné? Eu vou te contar um caso aqui, ó. Ele desapareceu da internet. Talvez o Vanderlei, que é um cara que pesquisa muito, ele deve saber desse caso. É, né? Teve uma vez... Eu não sei qual missão foi, STS, alguma coisa... É... Os astronautas estavam dormindo, né? Nesse momento, a estação espacial estava passando em cima do Amazonas. Aí um UFO... O que é? Não vou nem falar UFO, uma nave. Uma baita de uma nave, cara. Maior do que o estado do Amazonas, cara. Ô, louco, mano. Ou quase o estado, sei lá. Aquele trem saiu... Eles estavam passando em cima do Amazonas, né? Da região do Brasil ali, bem em cima. Ele estava todo nublado. Aquela coisa saiu da região do Amazonas, assim. Mais um monstro acima de um disco. E atravessou aquelas nuvens e... E foi, né? No sentido de que a... A estação espacial estava indo assim, por exemplo... Vamos dizer assim... Estava indo num sentido assim, né? E o UFO saiu e foi no mesmo sentido, né? Que estava a câmera. Então, é... Não pôde filmar mais porque ele ultrapassou a câmera, né? Aí... Sabe o que é que eles fizeram? Esse... Esse caso, ele foi exposto... Inclusive com análise e tudo. Criaram um site específico só pra esse caso. Não sei quem foi que criou na época. E tinha, inclusive, a trajetória da... Da... Da estação espacial. Tinha... Que horário que foi. Os minutos, segundos. Qual câmera filmou. É... Colocaram um monte de... De... De anotações, assim. Pra evidenciar que, de fato, ocorreu isso daí. Aí... É... Quando houve essa publicação nessa página da web. Que não era um site, assim, de... Que você pesquisa em qualquer lugar. Sabe aquela pessoa que... Que nem eu faço de vez em quando que eu falei que eu gosto de arquivar. Minhas coisas. Esse cara arquivou um estudo sobre isso. Esse estudo desapareceu. E eles falaram o seguinte, Ana. A resposta da NASA. Porque depois o pessoal caiu no pé, né. Todo mundo queria saber desse vídeo aí. Do UFO gigante saindo da Amazonas. Eles pegaram. Mandaram... Os astronautas... Os astronautas estavam dormindo. Mandaram os astronautas acordar. Acordar... De certo, eles devem ter falado. Ei, pessoal. Acorda aí. Que os homens estão aparecendo na câmera. Eles acordaram os astronautas. E daí sabe o que os astronautas fizeram com a câmera? É. Eles jogaram contra o sol e ficaram tentando criar o efeito do disco em cima das nuvens. Ah, entendi. Só pra poder enrolar. É, tipo assim. Eles jogaram a câmera na frente do sol. Daí cria aquele reflexo, né. Sim. Aquele efeito do sol. É, onde dá aquelas luzes do reflexo ali tipo roxa, algumas cores assim, né. Aí eles pegaram aquilo ali e tentaram tipo meio que refazer o movimento do UFO em cima da região, entendeu. Entendi. Esse foi uma tentativa deles de tipo pra quem quisesse depois querer falar sobre o tal do avistamento, daí tipo eles iam colocar essa desculpa em cima, né. Entendi. Mas os caras estavam até dormindo. Posicionaram pra dentro. É. Sabe o que eu tô procurando aqui, cara? Tô procurando um negócio aqui no outro micro pra tentar achar aqui. Poxa, caramba. Eu acho que eu devia ter marcado. Porque meu arquivo é muito grande aqui. Às vezes, quando eu me perco, pra poder encontrar aqui é problema. Você lembra aquele etezinho que a gente pegou ali naquele anônimo, você lembra? Uma madrugada, que você falou que você tinha perdido, foi uma tua máquina. Eu nem sei se você tem essas imagens. E eu encontrei aqui, rapaz, essas imagens. E eu tô tentando encontrar aqui novamente. Como eu tenho muita coisa, rapaz, é tão difícil aqui encontrar. Aquele etezinho que tá na UTI, não lembra disso aí? Hein, Alê? Você lembra disso, não lembra? Não lembro. Você lembra? Falar em UFOs translúcido, Ednel. Tem um caso também impressionante. Algumas pessoas talvez conheçam. Muitos talvez nunca ouviu falar. Nós temos um flagrante, pessoal, que pra mim é um dos mais extraordinários. E que, pra mim, provaria definitivamente que esses seres, eles têm a capacidade do tão sonhado manto da invisibilidade. Esse caso aconteceu na Estação Espacial, onde mostram um ser mexendo nas coisas da Estação Espacial. Ele tá escondido no meio da parafernária lá, e a câmera tá filmando e aparece aquele ser translúcido e uma luz corre assim, até parece um predador do filme. É sério, pessoal. Estão pensando que é brincadeira? Essa filmagem existe. E pra mim é um dos mais extraordinários casos que evidencia que esses seres têm uma capacidade tecnológica de invisibilidade. Daí a gente consegue perceber as movimentações translúcidas no meio dos objetos e umas luzes que correm contornando o que seria talvez o ombro do ser. Semelhante... Ah, umas luzes assim que correm da cintura pra cima, dando a ideia do formato da silhueta do ser, né? Então, pra mim, é impressionante. Só pra vocês terem uma ideia, o cubo tem coisa impressionante aí filmado, né? Nesse caso aí, eu não me recordo agora qual foi essa missão que filmou, né? Mas eu posso mostrar pro pessoal aí depois. É, tudo é interessante essas coisas mostrar, né? Porque, inclusive, eu tô aqui, você tá falando, e eu tô aqui dando uma levantada. É... Eu queria só pra deixar o pessoal aqui com água na boca, né? Eu iria mostrar aqui, só dar um flash, naquela imagem lá que é coisa impressionante também, viu, ali. É, eu não sei se você ainda tem essa imagem, viu. Acho que você lembra naquele site Anonymous, lembra? Então, essa é a grande proposta. A gente tá iniciando praticamente o segundo semestre do canal do Edneu, né? Completamos já sete meses que estão no ar. Nós viemos aos pouquinhos delineando determinados caminhos pra tentar encontrar um caminho, né? Ainda andando um pouquinho no escuro, tentando ver o final do túnel, né? Uma luzinha lá no final do túnel. E a gente chegou num momento que eu acho que já tá na hora da gente começar a levar com um pouco mais de seriedade o nosso canal. Eu vou procurar daqui pra frente colocar ou dar o melhor de mim, né? Eu vou procurar ser mais assíduo, ser mais eloquente, né? E procurar trazer matérias interessantes e de âmbito também de todas as áreas, né? Porque a minha ideia é... Eu não consigo separar, por exemplo, outras matérias que não seja pra dar um reforço ao estudo da ufologia, que é o foco principal do nosso canal. Então, de qualquer forma, eu agradeço a todos vocês que me acompanham. Agradeço às pessoas que estão acreditando no canal, né? Agradeço às pessoas que colaboram no canal, porque muitas delas colaboram. Tem os meus amigos de bancada, aquelas pessoas convidadas, o pessoal que também acompanha no chat. Então, o que eu posso dizer, gente, aqui é um prazer enorme estar... podendo ter oportunidade de executar um trabalho assim na rede, um trabalho de comunicação, que eu também estou aprendendo. E, é claro, eu sempre vou me desculpar pelas minhas falhas, né? Falhas de conduta, falhas de apresentação, falhas até da manipulação, até da nossa literatura, né? Que às vezes eu posso me enganar, acontece muito, né? Mas, de qualquer forma, a minha intenção é sempre preservar e trazer sempre o melhor pra vocês, evitando no máximo ter falsidade, fakes, né? Alguma coisa desse porte aí, que não é a ideia do nosso canal. Eu não quero perder o tempo com isso. E o que eu posso fazer é agradecer no momento, né? E dar parabéns a todos vocês que me acompanham. Eu espero estar cumprindo com um bom resultado pra vocês, né? Que vocês esperaram. E o que eu posso dizer é perdoar as minhas falhas e como aguardar que daqui pra frente a gente possa realizar um excelente trabalho. Tá bom? Muito obrigado a vocês. E como eu sempre digo, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Tchau. 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 E aí E aí Ex- tö folks. E aí